Atenção e vai! A porta é uma só, porém dois lados A Eu já tô dentro, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados A Eu já tô dentro e o Perry também Mais pra trás! Fica aí pulando! Pireireire pire, oh oh Pireire pire pire, oh oh